Esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada 17, 17, 17, 17, 17 Gui, 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 jama 17 17, 17, 17, 17 18, 17, 17, 17 18, 17, 18 19, 19, 20 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 31 32 32 33 33 33 32 36 33 32 33 33 35 36 36 37 37 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.